Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje vamos falar aí do próximo episódio aí da próxima quarta-feira, o próximo episódio de Chicago PD, é Chicago PD que vem com seu episódio 15 da nona temporada, na próxima quarta-feira, às 22 horas na NBC. Pois é, o episódio 15 da nona temporada de Chicago PD vai começar aí quando um jovem é baleado do lado de fora de uma padaria, nesse momento aí a equipe vai trabalhar para conectar o tiro desse jovem, que acertou esse jovem, ao dono da padaria, o Javier Escano, que já é um antigo conhecido da equipe, está sob vigilância da equipe. Apesar do perigo crescente que esse caso mostra, Voit vai ajudar aí sua informante, Enia Valos, a se aproximar ainda mais de seu alvo. Também, gente, teremos nesse episódio, poxa, como vocês viram no teaser aí, né, parece que a Kim vai estar aí sofrendo, né, coitada da Kim. A Burgs é realmente uma guerreira, né, parece que a Micaela aí, ela vai sofrer aí a ausência da Micaela e ela vai ter que ser forte, né, vai ter que ser muito forte a Burgs, como vimos no último episódio aí, mas ela é uma guerreira, vai superar isso também. Então vamos ter muito aí de Kim, Burgs e Rousek aí no próximo episódio, episódio 15 da nona temporada, que vai ao ar na próxima semana, é na quarta-feira, às 22 horas, na NBC, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você pode assistir através da Rede Universal TV, que está transmitindo a décima temporada, todas as segundas-feiras, né, e você pode assistir a Universal através do Globoplay e canais ao vivo também. Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado.